Bem-vindos ao mundo maluco do desenvolvimento de software, onde o low-code e a inteligência artificial estão prestes a protagonizar o maior duelo desde Batman vs Superman. Imagina o low-code como o seu assistente pessoal prestativo, aquele que te ajuda a fazer as coisas de maneira mais rápida e fácil. Tipo um chefe de cozinha, sabe? Que prepara um jantar gourmet em minutos. E aí, ah, bem, ela é como aquele amigo super inteligente que sabe tudo sobre tudo. Tipo o Google, mas como uma magia, um toque de magia, né? Agora, imagine esses dois se unindo em uma dupla dinâmica pra transformar o mundo do desenvolvimento de software. Mas pera, 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 pera. Será que essa união é um conto de fadas ou uma comédia romântica com um final inesperado? Pois a Forrest, com a sua bola de cristal tecnológica, está tentando prever o futuro dessa relação. Será que o low-code vai se tornar o Robin da inteligência artificial? Ou será que a IA vai deixar o low-code na poeira? Tipo o Flash passando por uma corrida de caracóis. Acho que a gente tem muito o que conversar nesse vídeo. Fala, pessoal! É o Andrade aqui na área. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Você já ouviu falar sobre o futuro do desenvolvimento de software? A Forrest tem algumas previsões bem interessantes sobre esse assunto. Eles estão, tipo assim, olhando para uma bola de cristal, tentando descobrir o que vai acontecer com o low-code. Aquele negócio que facilita a vida dos desenvolvedores, certo? Ah, a Forrest, a diva do mundo da tecnologia, é tipo a Oprah, dos relatórios de tendências, sempre nos trazendo as últimas novidades do universo digital. Eles são, tipo, os influenciadores da tecnologia. Só que, em vez de postar selfie, eles soltam previsões sobre o futuro do mercado, tudo com um toque de glamour e muita análise de dados. É como se fossem os conselheiros de confiança do mundo da tecnologia. Tipo um Yoda, mas com menos rugas e mais gráficos bonitos. Então, a Forrest está dizendo que o low-code tem três caminhos possíveis pela frente. Hum, sinistro, hein? Um deles é, tipo assim, continuar na mesma pegada. Não muda nada, sabe? O outro é ser impulsionado pela inteligência artificial. E o último é, tipo, a inteligência artificial vai dar uma segurada no crescimento do low-code. Porque os desenvolvedores vão ficar tão craques com a IA que não vão precisar tanto do low-code, sacou? Bom, dessas três possibilidades, adivinha só qual que é a mais provável agora? Sim, você acertou. É o primeiro. Continuar na pegada atual. Tipo assim, o low-code vai se dar muito bem com a IA e eles vão crescer juntos. Tipo amigos inseparáveis. E, ó, em 2020, a Forrest disse que o mercado de low-code ia chegar a 12 bilhões até 2023. Mas, ó, eles subestimaram. Porque chegou a 13,2 bilhões em 2023. E desde 2019, tá crescendo, tipo assim, 21% por ano. É bem rápido, né? E a Forrest tá prevendo que, em 2024, o mercado vai chegar a 30 bilhões de dólares. Ai, gente, é muita grana. Eu podia me dar um milhãozinho desse aí, né? Ai. E a IA tá entrando na parada. Quase todos os fornecedores de low-code estão colocando mais inteligência artificial nos seus sistemas, chamando de turning bots. A ideia é que o low-code vai seguir o ritmo da IA, que tá crescendo, tipo, uns 33% ao ano. Mas, olha, tem um cenário que é menos provável, que é a IA acabar com o low-code. Sim, tem. Imagina só a IA ficar tão boa que os desenvolvedores profissionais largam o low-code e voltam para a codificação tradicional. Mas isso a Forrest acha que é pouco provável. É tipo a possibilidade de você ganhar na loteria duas vezes seguidas. É meio difícil, né? Ah, mas o relatório da Forrest também fala que o low-code e o DPA estão meio que se misturando como um milkshake de morango com baunilha. Não deu uma vontade agora, hein? E só pra esclarecer, DPA é a sigla de Digital Process Automation, ou automação de processos digitais, tá? E, ó, vou te contar, a diferença entre os desenvolvedores tá ficando meio borrada, tipo, não dá mais pra saber quem é profissional e quem é o citizen, né? O cidadão, sabe? É bem isso, tipo, um encontro de universos tipo Marvel e DC se juntando. E tem mais, os fornecedores de low-code estão sendo invadidos por todo lado. Tipo, fornecedores grandes como Microsoft, Salesforce e ServiceNow estão dominando e os pequenos estão, tipo assim, se especializando em coisas específicas. Tipo uma pizzaria que vende só pizza de peperoni, entendeu? Então, é isso. O futuro do low-code tá aí, com a IA dando uma forcinha. Mas não vai ser tão fácil assim dizer adeus pro low-code, não. É tipo uma história de amor que tá só começando com muitos capítulos pela frente. E confessa aqui pra mim, a gente adora uma história, né? Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever nesse canal, dê o seu like se você gostou muito desse vídeo. Comenta bastante aqui nos comentários aqui embaixo. Se você quiser aprender mais sobre tecnologias low-code, eu te convido a conhecer a Desenvolvo, que é uma escola especializada neste tema, pra que você possa destravar o seu conhecimento e começar a desenvolver soluções tecnológicas usando essas ferramentas. O link tá aqui na descrição. Na descrição tem os links das minhas redes sociais, tem o link da Oak School, a escola de inglês que eu faço aulas e sempre recomendo. Tem vários outros links interessantes aqui pra você poder dar uma brincada, dar uma pesquisada. Tudo aqui na descrição. Não esqueça de se inscrever no canal, de se sair e de compartilhar esse vídeo pra muita gente, porque muita gente precisa saber dessa notícia. Então é isso, espero que você tenha gostado. Mais uma vez, meu, muitíssimo obrigado. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.